Da Farentena, Farentena Levantou o Manuco Corona Beijo no Panto da Pires Vai trocar no Panto da Pires Levantou o Manuco Corona Beijo no Panto da Pires É o maceteiro do P.P. Vai tomar no fuconoro Puta, 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 pariu Eita caraca É o canceteiro do tambor Vai na boa, vai na boa Ali na quarentena, na quarentena Vai tomar no fuconoro Hoje eu tô de quarentena e tô bolando nessa porra Hoje eu a putaria, sacana e a doce Hoje eu to de quarentena e to bolando nessa rua Hoje eu a putaria, sacana e a doce Além de gostoso, você arrasa na produção Quem é o rapor de ajuda? O homem fica louco, para quem joga, o dedo? Vai sentando no pau cachorro, pula sem burro de pau cachorro Faz que engorde no pau cachorro Vem a pele com o zíperno Vai sentando no pau cachorro Vai sentando no pau cachorro, pula sem burro de pau cachorro Faz que engorde no pau cachorro Vem a pele com o zíperno Na, na palhentina, palhentino First place, I'm insane All I want is a man I'm fired and tired of do anything has been Do anything has been Vai tomar nubo corana Vai tomar nubo corana Vai tomar nubo corana Vai tomar nubo corana Veio peito no controversial O DJ no cão sucessada vai tá quebrando tudo no baile, ele é o aster da putaria